Aê, ritmo de fluxo é o canal do dia Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ DJ terror do Mandelão Então anda logo, som na caixa Deixa as mina maluca Eis é o caralho dela, eu não sinto saudade Vou brotar na 17, comer chota à vontade Eis é o caralho, eu quero só sacanagem Eis é o caralho, eu prefiro a sacanagem Eis é o caralho dela, eu não sinto saudade Vou brotar na 17, comer chota à vontade Eis é o caralho, eu quero só sacanagem Eis é o caralho, eu prefiro a sacanagem Parabéns pra nós que é solteiro e não namora E elas passam, passam, passam com o popotão de fora E elas passam, passam, passam com o popotão de fora Popotão de fora Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ DJ terror do Mandelão Então anda logo, som na caixa Deixa as mina maluca Eis é o caralho dela, eu não sinto saudade Vou brotar na 17, comer chota à vontade Eis é o caralho, eu quero só sacanagem Eis é o caralho, eu prefiro a sacanagem Eis é o caralho dela, eu não sinto saudade Vou brotar na 17, comer chota à vontade Eis é o caralho, eu quero só sacanagem Eis é o caralho, eu prefiro a sacanagem Parabéns pra nós que é solteiro e não namora Parabéns pra nós que é solteiro e não namora E elas passam, passam, passam com o popotão de fora E elas passam, passam, passam com o popotão de fora Popotão de fora DJ Terror do Mandelão E elas passam, passam com o moet folhet, larga lingerie E ela passam, passam com o popostão de fora E ela passam com o app Fellowsíssimo ド Antônio строite Essa passam! E ela dolor as talking E a 32